Existem vários tipos de violência contra os idosos, e a mais comum delas é a negligência, que é quando os responsáveis por esses idosos deixam de oferecer os cuidados básicos, como saúde, higiene, medicamentos, proteção contra o frio e o calor. O abandono vem logo em seguida, que é quando se negam a cuidar desses idosos ou omitem o socorro quando eles mais precisam de proteção. Existe ainda a violência física, que é quando a força é usada para obrigar esses idosos a fazer coisas que eles não querem, ferindo-os, provocando dor, incapacidade ou até a morte. E chega a ser nojento acreditar que muitos idosos sofrem violência sexual. A psicológica ou emocional é a mais sutil das violências. E por último, a violência financeira, que é a exploração ou apropriação dos seus recursos financeiros ou patrimônios. Prestem atenção em idosos com aspecto descuidado, com marcas mal explicadas pelo corpo, manchas frequentes, marcas de quedas, idosos muito tristes. Eles podem estar sendo vítimas de violência. Denuncie. Você pode denunciar nas unidades de saúde, nas delegacias, pelo Disque 100, pelo 190 da Polícia Militar e também pelo telefone aqui em Paranavaí 3902 1132, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Não se cale. Denuncie. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa